Jesse James Jesse James é um dos criminosos americanos mais famosos. Muitas pessoas gostaram dele, mas por quê? O fato é que Jesse James era frequentemente retratado como o verdadeiro Robin Hood do velho oeste americano, nas obras de ficção da época. James e seus cúmplices se envolveram em roubos, atacando bancos federais do norte e trens das empresas federais, enviando todo o dinheiro roubado para os pobres. Essa seletividade se devia ao fato de que James era um fiel confederado e cometeu a maioria de seus crimes em retaliação pela derrota dos Estados do Sul na Guerra Civil. Porém, a outro ponto de vista no país, muitos acreditam que as façanhas de Jesse James, embelezadas por jornalistas, foram apenas gangsterismo. De uma forma ou de outra, a vida de James terminou cedo, aos 34 anos. O bandido foi morto por seu próprio cúmplice, que esperava receber uma recompensa do governo, prometida pela cabeça do lendário ladrão. Jean-Bernard Lozno Para muitas pessoas, não são as pessoas que escapam da lei que parecem particularmente misteriosas, mas aquelas que continuam cometendo crimes à vista de todos por anos. Jean-Bernard Lozno é um deles. O famoso negociante de armas nasceu na França, onde começou a ser procurado pelo comércio de armas na década de 1980. Lozno conseguiu escapar da justiça, mas reapareceu na Flórida, onde continuou a fazer negócios sem deixar sua luxuosa vila. Surpreendentemente, Lozno não se escondeu de ninguém na América. Ele concordou em entrevistas por telefone com jornalistas e até mesmo começou seu próprio site, onde qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia comprar um caça ou uma metralhadora. Ele vendeu de tudo, tanques, aviões, hospitais de campanha e assim por diante. Foi apenas em 2002, na Suíça, que os policiais conseguiram prender o homem atrevido. Charles Ponzi Surpreendentemente, nem sempre é preciso uma arma para se tornar um dos criminosos mais perigosos do mundo. Charles Ponzi não precisava de ameaças para obter grandes quantias de dinheiro regularmente. O criminoso, que orgulhosamente se intitulava empresário, recebeu milhões de dólares de seus investidores por meio de um plano aparentemente simples. O novo empresário registrou uma empresa em Boston, chamada Securities Exchange Company. A empresa emitiu notas promissórias, nas quais se comprometia a pagar 1.500 dólares para cada 1.000 dólares que recebesse em até 90 dias. Na primavera de 1920, Ponzi passou o controle da empresa para Lucy Martelli, de 18 anos, depois que a pirâmide desabou. Os depositantes, é claro, correram para exigir seu dinheiro de volta, mas todas as contas já haviam sido congeladas, e o próprio Ponzi foi posteriormente declarado falido. Surpreendentemente, Charles cumpriu apenas 5 anos por seu esquema fraudulento. D.B. Cooper E talvez o criminoso mais misterioso da história ainda seja o homem conhecido pelo pseudônimo de D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, o criminoso sequestrou um avião. Depois que o avião pousou em Seattle, o criminoso liberou 36 passageiros em troca de paraquedas e dinheiro trazido pelas autoridades. No entanto, ele tomou os membros da tripulação como reféns e ordenou que voassem para a cidade do México. Por volta das 20 horas, o criminoso abriu a porta traseira do avião e saltou. Apesar de uma longa investigação, o FBI não foi capaz de identificar o sequestrador, nem descobrir o que aconteceu com ele em seguida. O crime de Dan Cooper continua sendo a única pirataria aérea não resolvida na história da aviação comercial. O que você acha que aconteceu com D.B. Cooper? Diz pra mim nos comentários. Bem, conhecemos os criminosos que atuam como lobos solitários. Mas e aqueles que se unem ou até mesmo agem como parte de sua própria família? Isso muitas vezes leva a consequências terríveis. Fique ligado para saber mais sobre a família que aterrorizou a Inglaterra, as gangues que realizaram massacres brutais e as famílias que controlam metrópoles e até países. A família Adams Não, não me refiro à famosa família Adams, cujos membros eram personagens de comédia do mesmo nome. Eu estou falando sobre a família que comoveu a Inglaterra inteira. A família Adams também é conhecida por outros nomes. Sindicato do Crime de Clerkenwell ou A-Team. O sindicato foi fundado no início de 1980 pelos irmãos Terry, Tommy e Patrick Adams, que vieram de uma grande família católica irlandesa. A base principal da gangue era o bairro natal dos irmãos de Clerkenwell, no bairro londrino de Islington. E o esqueleto da gangue eram os parentes e amigos de infância dos irmãos Adams. Sob a liderança do líder da família, Terry Adams, o sindicato estava envolvido no tráfico de drogas, extorsão, roubo e fraude. Tommy Adams desempenhou o papel de financista, lidando com gangues e cartéis, enquanto Patrick, sendo incrivelmente violento, era responsável por cobrar dívidas e eliminar os indesejados. Por quase 20 anos, a família Adams foi o terror na Inglaterra e foi até considerada a organização criminosa mais poderosa de lá. De acordo com a mídia britânica, o sindicato foi responsável por várias dezenas de assassinatos e a fortuna da família foi estimada em 200 milhões de libras. Em 2000, a influência do sindicato do crime de Clerkenwell havia enfraquecido acentuadamente, embora no auge de seu poder os Adams até planejassem assumir o controle de clubes de futebol famosos de Londres, como Arsenal ou Tottenham. De uma forma ou de outra, eles falharam. Com o declínio da influência, alguns membros da família se calaram e outros foram presos. A família Moran Não menos perigosa em sua época foi a família Moran, cujos membros viviam do outro lado do mundo, na Austrália. Judy e Lewis Moran são considerados os fundadores da família criminosa. O filho de Judy, chamado Mark Moran, e outro filho dela, chamado Jason Moran, também foi incluído nas fileiras dessa organização criminosa. A família Moran começou a ganhar corpo. O clã criminoso estava envolvido em corrupção, tráfico de substâncias ilegais e assassinato. Não é de surpreender que, com toda a atividade da família Moran e a presença de outras organizações criminosas na região, mais cedo ou mais tarde as coisas levariam a uma guerra de clãs. Isso realmente aconteceu. A família Moran esteve envolvida em uma guerra de clãs que durou de 1998 a 2010. 40 pessoas foram vítimas dessa guerra. Entre elas estavam os filhos de Judy, Jason e Mark, Lewis e Desmond. Pouco depois, Judy foi presa e condenada a 26 anos de prisão. A família Genovesa Se você já viu o filme O Poderoso Chefão, deve-se lembrar que ele retratava as gangues da máfia que controlavam a cidade de Nova York. Isso não é ficção. A cidade de Nova York ainda é controlada até hoje pelas máfias criminosas da Cosa Nostra. Mais especificamente, eles controlam não a cidade em si, mas a atividade do crime organizado na metrópole. E a família Genovesa do crime é mais bem-sucedida do que as outras. A família do crime Genovesa é uma das chamadas 5 famílias que controlam a cidade de Nova York e também é considerada uma das famílias mais poderosas e perigosas de todo o mundo. Ela perde apenas para a família Gambino em número, mas tem o mesmo poder que a família Gambino, bem como a lendária máfia de Chicago. A família consiste em cerca de 250 a 300 membros, bem como cerca de mil associados. Os números exatos são desconhecidos, então é possível que na realidade a família Genovesa seja agora muito maior. A família Genovesa está envolvida em uma variedade de crimes. Suas atividades incluem extorsão, lavagem de dinheiro, extorsão, jogos de azar, apostas, tráfico de droga, assassinato e muito mais. Controlam quase todas as estruturas criminosas da cidade de Nova York, se opõem à polícia e às gangues da cidade e têm contatos amigáveis em outras famílias da cidade. É difícil imaginar a influência que essa família perigosa exerce sobre Nova York. No entanto, a família Genovesa ainda está longe de ser a família mais perigosa e influente do mundo. Afinal, existem outras famílias do planeta que se acredita que controlam tudo. Fique ligado para saber mais detalhes e ver as outras famílias mais perigosas do mundo. Vamos nessa! O que mais te impressionou nesse episódio? Diz para mim nos comentários! E se o vídeo for interessante para você, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir! E aí